Quem é a luz que vai brilhar, trazendo amor e esperança, a graça e a fé que vai nascer, um Deus em forma de criança, é Jesus. É Jesus, ele salvador, é Jesus, a união, a alegria, a fé e o perdão, a nossa luz, é Jesus. Nos preparemos pra receber o Cristo na humanidade, a conversão e o perdão, irão trazer fraternidade, é Jesus. É Jesus, ele salvador, é Jesus, a união, a alegria, a fé e o perdão, a nossa luz, é Jesus. Com união com alegria, se cumprirá a profecia, e o mundo todo exaltará, o menino filho de Maria, é Jesus. É Jesus, ele salvador, é Jesus, a união, a alegria, a fé e o perdão, a nossa luz, é Jesus. É Jesus, ele salvador, é Jesus. Um dia Jesus falou, observai, tomei cuidado, preparai-vos, pois não sabeis, em que dia o Senhor virá. A tarde, a tarde e a meia-noite, de madrugada, amanhecendo, o que vos digo, digo a todos, vigiai, ficai atentos. Abre coração e preparai, vosso caminho, com alegria, porque Jesus que vai chegar, é o Messias. Abre coração e preparai, vosso caminho, com alegria, porque Jesus que vai chegar, é o Messias. Um dia o Senhor falou, pelo profeta Isaías. Esquevi o meu mensageiro, pois que no deserto grita, preparai, endireitai, o caminho do Senhor. Foi assim que João Batista, um batismo ele pregou. Abre o coração e preparai, vosso caminho, com alegria, porque Jesus que vai chegar, é o Messias. Um dia Deus enviou, o seu anjo Gabriel, que saudou a Maria Virgem, boa nova anunciou. Alegra-te, ó Maria, o Senhor contigo está, darás a luz e terás um filho, que eternamente reinará. Abre o coração e preparai, vosso caminho, com alegria, porque Jesus que vai chegar, é o Messias. Abre o coração e preparai, vosso caminho, com alegria. Porque Jesus que vai chegar, é o Messias. Porque Jesus que vai chegar, é o Messias. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos fala através do Evangelho, escutemos todos com atenção. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos fala através do Evangelho, escutemos todos com atenção. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedem. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos fala através do Evangelho, escutemos todos com atenção. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos fala através do Evangelho, escutemos todos com atenção. Deus nos fala através do Evangelho, escutemos todos com atenção. Deus nos fala através do Evangelho, escutemos todos com atenção. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. O anjo anunciou a Ti, Senhora, uma mensagem de luz e de amor. Com teu sim, aceitou a Santa Graça, de ser a Mãe de Jesus o Salvador. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. Maria, que intercede por teus filhos. Junto a Deus e a Jesus, nosso Senhor. Maria, que acolhe os seus filhos. Na tristeza, na angústia e na dor. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. Maria, que abençoa os seus filhos. Passando a frente com seu manto protetor. Maria, que conduz todos os seus filhos. Até Jesus, nosso Rei e Salvador. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. Maria, Mãe do céu, que recebeu de Deus a luz. Tu és a Mãe do Salvador, do Menino Jesus. Tu és a Mãe do Salvador, do Salvador, do Salvador. Tu és a Mãe do Salvador, do Salvador, do Salvador. Tu és a Mãe do Salvador, do Salvador, do Salvador. Quero lhe dar a paz de Deus, irmão, e com ela poder todos alegrar. Jesus quer a paz do mundo que o Senhor criou. Jesus quer poder conosco caminhar. Em paz estou, em paz estou, pois Cristo é, pois Cristo é. O meu Senhor, o meu Senhor, o meu amigo, meu Salvador. Em paz estou, em paz estou, pois Cristo é, pois Cristo é. O meu Senhor, o meu amigo, meu Salvador. O meu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor. O meu Senhor, proorico, meu Senhor, do Senhor, do Salvador. Quando o meu Senhor, o meu Senhor, o cantor Cristiano, o Senhor andalочista, o Senhor. Eu desejo que estaremos todos nesta paz, e que o mundo tenha amor, vida e luz. Em paz estou, em paz estou, pois Cristo é, pois Cristo é o meu Senhor, o meu Amigo, o meu Salvador. Em paz estou, em paz estou, pois Cristo é, pois Cristo é o meu Senhor, o meu Amigo, o meu Salvador.